Fala bonitinhos e bonitinhas, Doug aqui, mais uma videoaulinha esta semaninha, pessoal. Bom, vamos lá. A gente começou com a parte de óptica geométrica na semana passada, um estudo da luz e dos seus fenômenos. E falar em fenômenos, a gente vai estudar hoje os fenômenos que compõem a luz. Mas antes da gente iniciar os fenômenos, eu quero conversar um pouquinho mais com vocês sobre os princípios da óptica. A gente conversou sobre dois princípios principais da óptica na semana passada. Um deles, o princípio da independência dos raios de luz. Veja, a gente já falou sobre isso em ondulatória. Quando duas ondas, lembre-se que luz é uma onda, então quando duas ondas se interpõem numa região do espaço, a gente tem aqui no meio, nessa região, uma área de interferência. Depois que rola a interferência, os raios de luz continuam normalmente como se nada tivesse acontecido. A gente já tinha falado que as ondas em geral faziam isso e luz continua a fazer. Essa mesma coisa é o princípio da independência dos raios de luz, certo? Um segundo princípio que a gente não viu na semana passada, pessoal, é o princípio da reversibilidade de um raio de luz. O que é o princípio da reversibilidade de um raio de luz? Então nós temos aqui o exemplo de dois carinhas que estão em frente a um espelho, por exemplo. Então um carinha aqui, o primeiro, o carinha número um, ele emite um raio de luz que está indo em direção ao carinha número dois, tá certo? Então esse raio de luz parte do homenzinho número um, reflete no espelho e vai até o homenzinho número dois, tá vendo? Certo? O princípio da reversibilidade é que vale a mesma situação do raio de luz saindo do carinha número dois e indo até o carinha número um. Ou seja, se o número um vê o número dois, o número dois também vê o número um, tá? É o princípio da reversibilidade do raio de luz. Você já passou por isso, né, gente? Você pegar um espelho aqui, dá aquele bizuzinho aqui para ver o que tem aqui no espelho, por exemplo, atrás de você, se a pessoa olhar para o espelho, ela também te vê, tá? Esse é o princípio da reversibilidade do raio de luz. E o terceiro princípio que a gente também já tinha conversado na aula passada é o princípio da propagação retilínea de um raio de luz, né? Nós até fizemos alguns exercícios que relacionavam isso à semelhança de triângulos, né? Então, acho que aí não tem muito o que eu ficar batendo nessa parte, porque a gente já conversou a respeito disso também, tá certo? Bom, dito isso, pessoal, além do eclipse e além da sombra, né, formada ali, saber o tamanho das coisas, a gente tem um princípio muito interessante aqui, que está baseado basicamente no princípio da propagação retilínea, tá certo? Que é a câmara escura. Pessoal, o que é uma câmara escura? Ela é a primeira máquina fotográfica que a gente tem aí existente. Como assim? Me explica isso aí, Doutor. Bom, vamos lá, eu vou te explicar como é que funciona. Imagine que eu coloquei um objeto aqui, ó, objeto O, tá? Que é o AB, que é essa flechinha marronzinha que está aqui, do lado esquerdo da imagem, tá? O que que vai acontecer? Os raios de luz que chegam nela, né, então chega raios de luz de todos os lados, a gente colocou uma fonte aqui de luz. Os raios de luz que chegam nela, eles refletem nela e são transmitidos. Como é que funciona a transmissão? Bom, aqui dentro, pessoal, né, nós temos uma câmara escura. Então, é uma caixa, não entra a luz lá dentro. O único lugar que ela pode entrar a luz é por esse pequeno orifício que fica ali na face da frente dela, tá? É um orifício pequeno, não é muito grande. No fundo, geralmente, se coloca papel filme, tá? Pra você gravar a imagem que está sendo colocada ali. O que que vai acontecer? A luz parte do ponto A, pessoal, e cruza aqui, ó, chegando lá embaixo. E a luz parte do ponto B, cruzando aqui, chegando lá em cima, tá vendo? O que que isso gera, pessoal? Isso gera uma imagem. Uma imagem que vai ser sempre invertida, vocês podem reparar que a imagem acaba saindo de ponta cabeça, tá? Veja, a câmera fotográfica, ela funciona desse jeito. Claro, as de hoje em dia já não são mais assim, elas são digitais, né, então a pegada é um pouco diferente, é um sensorzinho que tem ali e tal, então é um pouco diferente do funcionamento. Mas a base da câmera fotográfica é assim. E se você já viu aqueles filmes antigos, onde tem uns caras que vão fotografar alguém, eles batem um baita de um flash e o cara tá lá escondidinho num lugar bem escuro, aquilo lá é uma câmera escura, tá? Bateu a foto, ficou gravada a imagem, tá? Ah, pessoal, dá pra fazer continha com esse negócio aí? Dá, meu querido, dá. De novo, a gente vai usar a semelhança de triângulo. Olha aqui, você tá vendo esse triângulozão aqui, ó? Ó, esse triângulozão aqui, ó. Tchum, tchum, tchum. E esse triângulozinho aqui, ó. Tchum, tchum, tchum. A gente vai fazer uma semelhança entre esses dois triângulos, tá? E semelhança desses dois triângulos a gente vai fazer. Primeiro deixa eu apagar esses caras aqui. Pra gente enxergar melhor. Bom, a semelhança vai ser o seguinte, ó. Geralmente a gente monta dessa forma. Eu vou fazer essa base do triângulo pequeno dividido pela base do triângulo grande e divididos por O. Isso é igual, tá? Nós chamamos de P' o tamanho da caixa e P a distância entre o objeto e a caixa. Então vamos lá. P' sobre P. Eu mantenho uma relação entre os dois triângulos que a gente tá estudando ali. Belezura? Tranquilo, né? Não tem muito segredo. Assim, não é bem uma fórmula, né, pessoal? É uma semelhança de triângulo. Você não precisa decorar exatamente. Você pode fazer, por exemplo, I sobre P' igual a O sobre P, tá vendo? Você pode fazer vários tipos de semelhanças de triângulos que você preferir, tá? Contanto que você mantenha sempre importante a semelhança válida ali. Seguindo, pessoal. Agora a gente começa aí, com meio atravessada ali em cima, mas a gente começa aí os fenômenos que ocorrem com a luz, os fenômenos ópticos, tá? Que fenômenos são esses? Bom, o primeiro deles, pessoal, é a reflexão. Pessoal, a gente já estudou a reflexão lá no som, né? Já, meu queridão, a gente já estudou a reflexão e ela continua valendo aqui pra óptica, tá? Inclusive, ela vai ser bem importante pra gente até o final dessa aula. O que é a reflexão, pessoal? A reflexão é quando a luz vai e encontra um obstáculo e, em vez de atravessar esse obstáculo, ela bate pro obstáculo e volta, né? Então ela continua no mesmo meio. Como assim, Douglas? Eu tenho luz aqui no meu ambiente, certo? Por isso que você tá me enxergando, inclusive. A luz vai até a parede que tá aqui na minha direita e ela bate na parede, beleza? Ela bate na parede e volta. Ela não ultrapassa a parede, não chega a luz no meu quarto, por exemplo, no banheiro da minha casa. Ela bate na parede e volta e por isso eu enxergo a parede, legal? Minha parede reflete toda a luz que tá chegando nela. Exemplo, aí na tela de vocês, né? A gente tem a imagem da montanha que tá ali em cima. O que que essa montanha faz? Chega a luz do sol até a montanha, bate na montanha e vai até o rio. O rio funciona como um espelho, né? Uma superfície totalmente refletora. Então bate no rio e volta pro teu olho. Assim você vê o reflexo de toda aquela montanha ali no rio. Isso funciona porque o rio tá bem bonitinho, bem legalzinho, né? Certo? Porque se não tivesse, pessoal, né? Ele faz o tipo de reflexão regular, tá? Então, o que que tá acontecendo ali? A gente vai falar mais especificamente de reflexão. A gente vai trabalhar bem com a reflexão, assim, bem minuciosamente. Mas a reflexão, a gente tem os raios incidentes e os raios refletidos, certo? Existe um tipo de reflexão que é a reflexão regular, ou seja, o raio incidente e o raio refletido. O raio incidente chega paralelo, o raio refletido vai refletir também paralelo, tá? Os raios de luz continuam paralelos. E existe a reflexão difusa. O que é a reflexão difusa? O raio incidente vem paralelo, mas o refletido sai totalmente um emaranhado, tá? Isso é o que acontece quando o lago não tá paradinho. Reparei que nessa primeira imagem o lago tá bem lisinho. Então, ocorre uma reflexão regular. Mas quando o raios, o lago, por exemplo, tá bem movimentado, tá bem ondulado, a gente tem o que a gente chama de reflexão difusa, legal? Seguindo, pessoal, o segundo ponto importante de fenômeno que acontece com a luz é a absorção luminosa. Ou seja, o raio de luz chega na superfície que tá ali. Ele tá chegando. Só que ele não é refletido. Essa superfície acaba por absorver essa energia luminosa, esse raio de luz, tá? Então, isso costuma acontecer. Sim, pessoal, costuma acontecer bastante, tá? E, geralmente, a gente não vai observar apenas reflexão, nem apenas absorção, tá? Inclusive, vamos ter refração junto. Mas a gente trabalha, muitas vezes, com reflexão pura, vamos dizer assim, né? Mas sempre ocorre um mínimo aí de absorção, tá? Como assim? A parede do meu quarto, apesar de refletir a luz que chega nela, uma partezinha ela absorve, certo? Por exemplo, roupas, né? A gente percebe aí, eu vou explicar melhor pra vocês isso, que roupas escuras, elas ficam mais quentinhas quando você vai no sol. Isso tem um motivo também, é a absorção luminosa, tá certo? Refração. Esse cara vai ser bem importante pra gente, vai explicar muitas e muitas coisas da física pra nós e como funciona a refração, pessoal. A refração, vocês sabem já o que é e mantém-se a mesma ideia que vem lá da óptica. Significa o quê? Mudar de meio. Só mudar de meio funciona? Não, não adianta só mudar de meio. Muda de meio... Opa, perdão, minha mão escorregou aqui. Vamos lá. Mudar de meio. E além de mudar de meio, precisa mudar de velocidade. Como assim, professor? Então, vamos lá. O que acontece? Na refração, tem um monte de fenômeno visível que a gente percebe por conta da refração. Inclusive, aquela história da caneta ou do lápis, que você mergulha na água e parece que ele quebrou, né? Parece que é uma quebra. Isso acontece porque o raio de luz ali dentro é desviado, pessoal. Então, ele é desviado como? Repare no meu desenho aqui embaixo. Eu tenho um raio de luz incidente aqui. Quando ele incidiu, uma parte dele reflete. Uma parte dele vai ser absorvida pela superfície e uma parte dele refrata. E repare que a refração ocorre aqui, ó, mais tortinha, tá? Isso pode ocorrer. Vocês vão ver que não é regra, mas isso pode ocorrer. E aí, há uma quebra do raio de luz. Como assim? Ele muda de direção, tá? Por causa da mudança de velocidade dele, ele acaba mudando de direção. E essa mudança de direção acaba gerando fenômenos ópticos como a gente está enxergando ali embaixo, tá certo? Então, bem importante você sempre ficar ligado nessa relaçãozinha aí da óptica, tá? Da refração. A gente vai estudar ela mais a fundo. Mas como vocês puderam ver, a gente estudou três tipos de fenômenos. Reflexão, absorção e refração. E raramente, num encontro entre duas superfícies, vamos ter apenas um acontecendo, tá? Geralmente, temos os três acontecendo juntos. Isso acontece porque a luz, por exemplo, nesse caso ali, encontrou uma superfície refrátora, que é a superfície que está entre ar e água, tá vendo? Tem também o vidro na lateral, né? Da água, do copo. Então, são três superfícies. São duas superfícies que mudam ali o meio. Mudando de meio, mudam sua velocidade. E por mudar a sua velocidade, acabam, às vezes, desviando o raio de luz, tá certo? Então, assim, refração é outra. Absorção a gente não vai citar muito, mas, assim, refração e reflexão são de extremas importâncias. E mais pra frente, a gente vai estudar os dois separadamente, tá certo? A gente vai estudar os dois bem específico. Porque a gente tem situações e aparelhos, aplicações muito importantes pra ambas as situações aí. A refração e a reflexão da luz. Dispersão luminosa, pessoal. A dispersão luminosa, ela é uma situação que ocorre também por causa da refração, tá? Então, é um fenômeno que, inclusive, mostra que a luz branca, ela é formada por todas as outras cores. A luz branca é uma mistura entre todas as cores, tá? Como assim, Doug? Bom, se você pegar o que a gente chama de disco de nítido. O que é o disco de nítido? É uma coisa que você pode fazer aí na sua casa. Você pega uma folha de papel e corta em formato de disco, tá? Tipo um CD. Faz um furo no meio que você consiga rotacionar essa folha. Então, geralmente, o pessoal, em vez de pegar só o papel, pega, tipo, um papelão e cola o papel em cima. E aí, você vai pintar de maneira uniforme. Como assim, de maneira uniforme? Você vai pintar uma partezinha de vermelho, uma de alaranjado, uma de amarelo, uma verde, azul, anil e violeta. Só que todos os espaços iguais, tá? Todas as quantidades de cores iguais. E aí, o que você vai fazer? Você vai rotacionar bem rápido. Ao rotacionar bem rápido, você não vai ver as várias cores. Você vai ver apenas a cor branca. Por quê, pessoal? A cor branca, ela é um feixe luminoso que contém todas as cores. Por causa da refração, pessoal, tá? Por causa da refração, cada cor, ela vai ter lá o que a gente chama de índice de refração diferente. A gente vai conversar sobre o que é o índice de refração diferente. Mas o que ter o índice de refração diferente vai gerar nessa situação? Bem simples, gente. O que acontece é que daí cada luz vai desviar de maneira diferente, tá? Por desviar de maneira diferente, acabam se separando as cores, né? A primeira observar isso daí foi o Isaac Newton, sim. Observar não, aí explicar, tá, gente? Não observar. Obviamente, já tinha o serviço antes, já tinha prisma na época, tudo. E ele ficou montando teorias pra explicar porquê que acontecia de chegar a luz branca e virar todas as cores, né? Hoje em dia a gente já sabe disso por causa dele. E veja, gente. O que acontece? Acaba se separando nas cores do arco-íris, né? O arco-íris é a mesma coisa. Eu vou explicar bem minuciosamente pra vocês o que é o arco-íris lá na frente quando a gente fala de refração. Mas eles separem vermelho, anajado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Beleza? Só que lá é o contrário, né? No arco-íris é o contrário, tem uma explicaçãozinha que eu vou dar pra vocês mais pra frente. Beleza? Então essa é a nossa dispersão luminosa. Algo bem importante. Algo que tem também as suas aplicações interessantes. Mas que deriva da refração, tá vendo? Ele é uma derivação da refração. Vamos lá, pessoal. Pra gente finalizar nossa aula aí, ó. É o último slide. Então pra gente finalizar nossa aula, vamos falar com respeito da cor de um corpo, né? A cor de um cospa é a cor de um corpo, tá? Tá errado ali. O que é a cor de um corpo e o que, né? Como é que a gente explica a cor de um corpo e assim por diante? Bom, gente. A cor de um corpo, eu costumo dizer que ela é a cor que aquele corpo não gosta de ter. Como assim? Não entendi. Bom, se você não gosta de alguma coisa, você vai deixar isso longe de você, né? Você passa a não querer essa coisa perto de você. Concorda comigo? Então, se eu não gosto lá de uma certa pessoa, eu gosto de afastar essa pessoa. Fala, velho, não gosto. Sai da minha vida. Não fique perto de mim. A cor de um corpo, pessoal, é basicamente essa a essência dela. Como assim? Digamos aqui que cheguei uma luz branca num corpo vermelho aqui, ó. Na primeira situação, tá? Como é que... Porque a luz branca aqui, você veja que ela tá dividida em três cores, né? O vermelho, o verde e o azul, que são as três cores primárias, né, pessoal? O RGB, né? Red, green, blue. Por quê? Então, a gente vai representar a luz branca por essas três cores. E aí, o que vai acontecer? Chegou a luz branca num corpo. Esse corpo, ele é vermelho. Por que ele é vermelho? Porque ele não gosta do vermelho. Então, o que ele faz? Bom, as cores que ele gosta, ele absorve pra ele. Então, o verde e o azul são absorvidos pelo corpo vermelho. Mas o vermelho, ele não gosta. Então, ele reflete. No momento em que ele reflete essa cor, é a cor que chega no teu olho. Então, a cor que ele tem, ou seja, a cor que você enxerga, é exatamente a cor que ele não gosta. Porque é a cor que refletiu. O que isso quer dizer? Eu tenho lá a lâmpada do meu quarto. Ela emite uma luz. Essa luz chega aqui, por exemplo, na minha mesa que é marronzinha. Então, a hora que ela bate na mesa, ela reflete e volta pro meu olho. Só que a minha mesa é marrom. Então, por exemplo, sei lá, eu não sei qual é a mistura das cores do marrom, mas, sei lá, o verde, por exemplo. O verde que chega aqui no marrom, ele é absorvido pelo marrom. Foi absorvido, não vai chegar verde no meu olho. Então, eu não vou enxergar essa mesa verde. Eu vou enxergar ela que outra cor que ela é. Que cor que ela é? A que ela refletiu, que é o marronzinho. Se a cor do corpo for verde, como está ali no nosso slide, no segundo corpo, chegou todas as cores, ele reflete apenas o verde e absorve as outras. Está vendo? Azul é a mesma coisa. Ah, pessoal, e se o objeto for branco? O branco reflete todas as cores, né, pessoal? Então, o branco é aquele cara que não gosta de nenhuma cor. Então, chegam todas as cores do objeto branco. Por exemplo, minha CPU, ela é branca, ela está aqui do lado. Chegou luz branca nela, bate nela e volta para o meu olho. Não gosta de branco, ponto final. E a cor preta, pessoal? A cor preta, na verdade, é a ausência de luz. Como assim? Eu tenho aqui minha blusa preta, tá? O que acontece com a blusa preta? Chega a luz branca aqui. Chegou aqui, pessoal, esse corpo não reflete a luz preta. Ele absorve toda ela. E não chega nenhuma luz vindo do meu moletom para você. Está vendo? Nenhuma luz visível, né? Por isso que a gente diz que ele é preto. Preto é a ausência de luz. Ah, pessoal, mas... Qual a fita desse negócio de cor preta? Quer dizer, então, que não chega a luz. Mas a luz foi parar onde? Ela acaba sendo absorvida. Por isso que você usa roupas escuras no inverno, pessoal. Porque no inverno você quer que a tua roupa fique mais quentinha. Então, qualquer luz do sol que chegue aqui está sendo absorvida. Ou seja, essa roupa está absorvendo energia. Legal? Ela acaba esquentando um pouquinho mais do que a roupa clara. Você pode reparar, como eu tinha dito no começo da aula, né? Você vai para o sol quando está frio. Você vai lá para o sol se esquentar. Se você está com a roupa preta, você chega a ficar com calor. Porque ela absorve tanta energia vinda do sol que você, às vezes, até chega a suar, né? O que é horrível de usar a roupa escura, por exemplo, no calor. Todo mundo odeia. Vou dar outro exemplo. Banco de couro, cara. Banco de couro é um problema. Porque, por exemplo, o meu carro antigo era branco e tinha banco de couro preto. Só que ele era branco. Ele não esquentava tanto. A lataria dele não absorvia muita energia. Por quê? O branco reflete todas as cores, pessoal. Então, as cores claras são excelentes para ser usadas no verão. Porque, em vez de ela absorver a energia térmica da luz, ela reflete essa energia. Então, o meu carro branco, ele refletia bem as cores. Então, ele não esquentava tanto. Só que o meu carro agora é preto. Vocês sabem disso. Então, ele absorve a energia térmica mais do que o meu carro antigo. E, para piorar, eu tenho um banco de couro preto dentro do carro que absorve também. Então, fica super quente o meu carro no verão. Fica bem quente. Tem que ligar lá o ar-condicionado sempre. Está vendo? Então, tem essa diferença. Precisa usar roupa branca mais clara, geralmente, no verão. Com mais cores, para ela absorver menos energia. Então, são roupas de verão. E as roupas escuras você utiliza no inverno para que elas absorvam mais energia térmica. Tranquilo? Pessoal, então, veja. Por hoje, é apenas isso. São os princípios básicos da óptica. Toda essa parte é super importante. Para a gente poder começar a nossa próxima partezinha da óptica. Que é a parte final dessa nossa pochila. Que a gente vai finalizar nas próximas duas semaninhas, mais ou menos. Então, peguem bem essas ideias e princípios da óptica. Estudem legal aí. Não deixem passar nenhuma dúvida. A gente se vê daqui a pouco na nossa chamada. Beleza? Falou? Um abração!